O requerimento para a realização de sessão especial a fim de homenagear os 75 anos do jornal O Liberal, lá no estado do Pará. É o maior veículo de comunicação do estado do Pará, antigo, que tem feito história, né, informando a sociedade paraense. E é justo que a gente possa aqui prestar uma homenagem a esse veículo de comunicação, por tanto tempo, por tantos anos, prestando um serviço de qualidade à sociedade paraense. E eu quero pedir a V. Exª que inclua na extra pauta para que a gente pudesse aprovar e realizar essa sessão solene, sessão especial, no dia 22 do 11, às 14 horas. Por gentileza. Muito obrigado. Acolhido por esta mesa, ouvindo ao plenário, que se apresenta concordante para que nós incluamos como item extra pauta o requerimento de número 2214, de 2021, de sua excelência, senador Zequinha Marinho e outros senadores, solicitando a realização de sessão especial a fim de homenagear os 75 anos do jornal O Liberal, do estado do Pará. A presidência submete a matéria diretamente à votação simbólica, como regimentalmente nos é exigível em votação o requerimento. As senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. A sessão requerida será agendada, senador Zequinha Marinho, pela Secretaria-Geral da Mesa. Na lista de oradores, indago a sua excelência, senador Espiridão Amin, se deseja fazer uso. O senador Espiridão Amin.